É mais do que um momento de alegria Estar em êxtase, melhor não poderia ser Aquilo que se sente não se explica O impossível para de compreensão É ignorar a razão, se abrindo o mundo É como andar sem direção Sei que não sou sacio mais Acredito que eu posso, eu sou capaz E não há nada nesse mundo que passa a você A vida é feita por aquilo que se quer fazer É pular as regras, estar acima do bem e do mal E o que parece ser singelo como um sonho Mas é forte como uma lembrança É mais do que um desejo ou proibido Se julgar, se um invencível, se levar pela emoção Viver à beira do limite É querer ou impossível, estar Fora da ação Sei que não sou sacio mais Acredito que eu posso, eu sou capaz E não há nada nesse mundo que passa a você A vida é feita por aquilo que se quer fazer Sempre não estou sozinha Sempre não estou sozinha Mas sei que não sou sacio mais Acredito que eu posso, eu sou capaz E não há nada nesse mundo que passa a você A vida é feita por aquilo que se quer fazer Sei que não sou sacio mais Acredito que eu posso, eu sou capaz E não há nada nesse mundo que passa a você A vida é feita por aquilo que se quer fazer Liza da vida Feels como é Bike warm E não há nada no aluno que passa a você Não há nada Você saiba fale A vida é pra você Ou você Sabe se que sabe Quer business Aí você Você fühliu